Aqui no leste de Minas, ainda aqui no leste de Minas, o corpo de uma mulher de 27 anos foi encontrado parcialmente enterrado. Isso aí é outro caso absurdo. Você viu que a gente usou a expressão parcialmente enterrado? Pra você de casa não ter dúvida, ela não estava enterrada completamente. É aquilo que a gente chama de cova rasa, né? Na técnica dessas questões de crime. É porque ela estava, não, estava completamente enterrada, só parte do corpo. Olha lá, estava enterrada em cova rasa, próximo a um barranco, em frente a uma casa. É, o diretor tem razão quando ele fala aqui no meu ouvido. Parece, o diretor falou, ele não tentou esconder, né? E não é nem tentou esconder, viu, diretor? Quis passar um recado muito pior ainda. Esconder, não. Errou parte do corpo, deixou alguns membros pra fora, pra dizer que, aí ó, aqui a gente faz e acontece. A crueldade foi registrada na cidade de Maimirim, gente do céu. Dois homens de 21 e 26 anos foram presos, suspeitos dessa ação criminosa. É, o tenente Eledilson Pimentel, ele atendeu essa ocorrência absurda aí. Deixa eu ver o que ele vai falar, ele vai falar detalhes, põe ele pra falar aí. Com a chegada da polícia, nós conseguimos apurar que a mulher havia pegado uma certa quantidade de droga pra fazer uso no interior de uma residência. E dois indivíduos, dois traficantes, teriam deslocado até esse local onde eles iam fazer o uso, pra cobrar a droga dessa mulher. Com isso, eles tiveram uma discussão, né, e os dois indivíduos passaram a desferir várias pauladas, chutes e até golpes com faca, onde a mulher veio a falecer. Nesse meio termo, nesse interim, a mulher foi enterrada à beira do barranco, coberta superficialmente com terra, né, e deixaram ainda algumas partes do corpo à vista. Com isso, a polícia chegou no local, isolou, realizou todos os trabalhos aí juntamente com a perícia e, desembolando, né, a ocorrência, conseguiram prender esses dois traficantes e também autores de homicídio, né, com a prática bem violenta, né. Então, com isso, né, foram conduzidos a delegacia de polícia para as providências subsequentes. Por isso, eu disse aqui que tratava-se de um recado, porque esse tipo de execução, realizada pela própria turma do crime, né, que a polícia chama, tecnicamente, tribunal do crime, né. Eu não vou usar essa nomenclatura, porque quando eu tava lá estudando direito, eu fui falar que existe um estado paralelo, o professor quase que cortou minha cabeça dentro da sala. Falei, é, professor, existe sim, né, porque tem a própria lei, tem a própria execução, eles mesmos julgam poder executivo, legislativo, judiciário, tem autarquias, tá tudo lá. Tem estrutura completa de um estado, eu não posso falar estado paralelo. O professor apelou comigo, pode não, não fala isso não. O estado brasileiro, ele é autônomo, ele tem o controle do território, ele tem o controle das políticas públicas, ele tem o controle do território. Bonito falar, né? Bonito ficar... Aí a gente imposta a voz, fica mais bonita ainda. É o estado que controla, que te dá o direito de ir e vir, que vela pela segurança pública. Segurança pública, olha lá. Enterrado parcialmente, com os membros pra fora, mãos e pés, passando o seguinte recado. Nós vamos executar os próximos, todos quantos a gente quiser executar. No caso dos dois aí, foi preso, né, foram presos, né? Esses dois aí já não participam de mais nada. Mas a polícia tem que continuar investigando, né? É, pelo amor de Deus, né, gente? Aí, gente, sexta-feira dá paixão, meu diretor. O senhor me colocou um jornal desse jeito? O editor tá aí? O editor-chefe? É, editorzão. Podia ter começado o balão geral falando de Páscoa, né? Falando de... Vocês gostam de falar de ovo e chocolate? Receita pra não sei o quê? Como fritar o peixe? Como fazer o salmão? Como não sei o quê, não sei o quê? Mas não é a realidade da nossa região, né? Realidade nossa... Essa região nossa é o lugar sangrento, viu? Pelo amor de Deus! Misericórdia!